Big Boss Studio Cash Money AP Ai meu mano não te iludas Meto um rapper no cacique Tô distante e usa as lupas Hoje os bradas pedem sim Hoje eu canto pra tu escutar Temos money pra disputa E o que eu canto te assusta E agora só vou dizer E eu já nem olho mais pra ti Porque és o maro Então não adianta dar show Porque quando tá zada show Eu tô a fumar Tu não tavas aqui quando comecei com isso Tempo é dinheiro e perdê-lo contigo é desperdício Eu sou minha oposição, só compito comigo Sentidos tão comigo, não preciso de novos amigos Não me julga pelo que o meu hera disse Ou pelo que eu visto e não fez de um liga por disso que disse Queria que a mama me visse, só que eu visse Cada vez que acontece os putos aqui diz que eu sou o king Não tamo nesse mambo por dinheiro nega É isso que eu sempre quis e ainda quero nega Mas não quero é tipo água no chuveiro nega Só que ele por quem se espera já não espero nega Meto rappers no cafreque Tipo que isso é luta livre Mato rappers nessa street Então não me chame pra ficar Uma dama disse bem na minha cara Que não gosta da tecapa Que são todos malas, mas de tu caso E se tiver esse saldo baixaria a vossa música Me pergunto como assim? Que isso é o que passa pros meus juízes Mada fofo, calma aí, é sem baixinha, monte e dá barriga Elas me chamam gordinho do grupo Eu admito que eu não tenho estupro E se tem capa, ninguém ama o grupo Tô na minha banda, viram os copos a jogar uma uela Enquanto toda a maçã reclama o bruto no camuela Quero foda até de fret, enquanto o hera ainda peto Nem ligo pra tua opinião Sei que é com ela que eu vou para o chão Ai meu mano, não te iludas Meto rappers no cafreque Tão distante e usa as lupas Hoje o prato é a espéria em si Hoje eu canto pro tu escutar Temos mani pra disputa E o que eu canto te assusta E agora só vou dizer o som E eu já nem olho mais pra ti porque és o marrom Então não adianta dar show Porque quando tázada show eu tô a fumar Uma uela, uma uela Passa o impossível nem imprevisível Só que niggas fazem o possível pra dar o meu nível Negócio incrível, causa o arrepio e não solta nem um pio Por um fio que eu queria ir Tá dos shots mas não sabem que eu vou assumir Eu só tô a rir, já vou ir, toma like com isso Tipo porco mas eu já falei, faz o meu defeat Mas eu tenho a moto ali dormir Tenho duas cara pra você mostrar mais fé Formalismo a carregar, acompanha bem as estreias Eu acho queira ser o que não pode Repetar no sangue hoje em dia cresce do horror Devo ouvir até teu porto seguro Que é os teus ouvidos Isso passará de geração em geração Vais curtir da vibe, vais queira mostrar pro teu irmão Desse jeito no meião, famosos mitas fumarão Niggas sou gola da minha tropa Pego tempo a fumar minha ué la 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 Não olho o feto e giro o inferno Dizem ser best e niggas fingir Mas meu mano não te loadas Meto um rapper no cacique To distante e usas loupas Hoje os brothers pedem filho Hoje eu canto pro tu escutar Temos manis pra disputa E o que eu canto te assusta E agora só vou dizer o tom E eu já nem olho mais pra ti porque és o marrom Então não adianta tá show Porque enquanto tá zada show eu tô a fumar Uma ué la Uma ué la Se os antigos tão comigo eu não preciso de novos amigos Oh pelo que eu visse Diz que disse Oh que eu visse cada vez tu não deixe o resto daqui disso Eu sou o que?